Eu tenho esse privilégio de renovar cada ano o prazer, tenho tido nos últimos anos o prazer de dar as boas-vindas aos nossos jovens cientistas. O processo de seleção é, em certo sentido, doloroso, porque a gente tem uma safra de excelentes jovens cientistas. E aqui estão cinco vitoriosos deles, que eu vou passar a chamar. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir ao Emiliano Medei, que é um dos nossos jovens afiliados, que saúde os novos membros afiliados. Por favor, Emiliano. Então, bom dia a todos. Gostaria, então, de complementar ao nosso senhor presidente, o professor Jato Copalis, ao meu diretor, o professor Adalberto Vieira, do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, Sena BioFRJ, através de quem estendo minhas saudações também para toda a plateia. Então, como a Elisa muito bem levantou, desde 2009, já que estamos com este projeto lançado pelo professor Jacob Pali, foi uma iniciativa do professor Jacob Pali, de poder atrair novos jovens para a Academia Brasileira de Ciência, e gostaria, sucintamente, de comentar para os novos afiliados quais são as principais atividades que nós temos aqui, os principais objetivos e o que significa para nós pertencer, como jovens cientistas, à Academia Brasileira de Ciência. Então, ser parte desta Academia é, sem dúvida, uma questão de honra muito grande. Ainda lembro perfeitamente quando eu recebi a mensagem que fui escolhido como novo acadêmico, como jovem cientista, e, sem dúvida, gera uma honra muito grande pelo fato de que você é escolhido pelos pares também, é escolhido pelos próprios cientistas. Então, isso é o que engrandece ainda mais esta oportunidade. Nos últimos anos, temos tido diferentes reuniões regionais, existem diferentes regiões dentro do Brasil, nas quais são representadas por diferentes homens cientistas, e, além de termos um todo ano, nossa reunião regional, ano sim, ano não, também temos uma reunião anual brasileira, que, por sinal, este ano está sendo organizada em Manaus. Então, essas reuniões têm sido muito profícuas, foram excelentes, já que jovens de todo o Brasil, representantes de todo o Brasil, aproximadamente uns 100 pesquisadores, nós nos reunimos no intuito de discutir questões da ciência brasileira, questões da qualidade científica dentro do Brasil, de poder entender as assimetrias regionais dentro do nosso grande país, como podemos, então, melhorar dentro de nossas possibilidades, como jovens cientistas, essas novas vertentes dentro da ciência, dentro dos novos desafios que a ciência brasileira e a ciência mundial nos impõem no dia a dia. Como consequência do último encontro, um dos últimos encontros foi em Petrópolis, muito bem organizado, dita seja também, gostaria de aproveitar para agradecer tanto a nossa caríssima Elisa Valdo Cruz, assim como a Márcia também, que muito tem auxiliado e tem nos ajudado a poder organizarmos para poder aprofundar cada um desses tópicos que nós sentimos que devem ser discutidos e aprimorados para termos uma ciência brasileira de qualidade. E não só uma ciência brasileira de qualidade, sino também uma ciência brasileira igualitária, equitativa, na qual todo mundo possa ter essa pluralidade, que possamos ter, então, uma voz em todo o Brasil. E, nesse sentido, acho que gostaria muito de destacar a iniciativa da Academia, na qual temos diferentes regiões e todas as regiões do Brasil estão representadas por acadêmicos jovens cientistas. Então, temos aproximadamente cinco jovens cientistas por cada região do país e todos eles, todos nós nos reunimos, então, a Nociano ou não, no intuito de melhorar, de melhorar ou pelo menos de discutir novas perspectivas dentro da ciência brasileira. Então, sem dúvida, professor, eu gostaria de manifestar meu agradecimento para benizar ao senhor pela excelente iniciativa. Sem dúvida, para nós jovens cientistas, temos esta oportunidade excelente que o senhor tem dado e, principalmente, termos um espaço dentro do Brasil para podermos discutir o futuro da ciência, de quem seremos os futuros PI, talvez daqui a 10 ou mais anos. Isso é inigualável, professor. O senhor talvez não tenha ideia de quanto o senhor tem contribuído para nós, jovens cientistas, com sua iniciativa. Desde já, muito obrigado. Estou muito grato por ter sido escolhido e pela iniciativa que o senhor teve dentro desta Academia. Muito obrigado. Bom, vocês viram que eu estou quase tão estratégica quanto o Alexandre Kellner, né? Eu, ao invés de contar vantagens sobre nós na Academia, eu tenho aqui uma demonstração viva de alguém que sabe o valor que tem em ser um jovem afiliado. E agora também resta o outro pedaço. Eu tenho que pedir a vocês, jovens afiliados, que, por favor, participem intensamente de nossas atividades, porque vocês são os elementos que vitalizam a nossa atividade, e nós contamos muito com vocês. Isso dito, eu tenho o prazer de chamar, vou chamar, então, cada um dos jovens afiliados e pedir que eles façam uma apresentação rapidíssima, cinco minutos, do seu trabalho. Eu começo, então, chamando o Boián Siracov, que é da Matemática da PUC. Por favor, Boián. Obrigado. 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 Bom, então primeiro gostaria de agradecer essa apresentação tão gentil e também dizer que estou honrado de fazer parte agora da Academia Brasileira das Ciências. Esta iniciativa é incrivelmente útil para os jovens cientistas. Eu também gostaria de dizer que há somente três anos eu trabalho no Brasil, a minha formação científica é francesa, então, nestes três anos, no meu nível, eu posso dizer que cada vez que alguém me pergunta fora, dos meus colegas ou amigos, eu acho que se dá-se muito valor à ciência no Brasil, talvez não sei o que é no meu nível, com certeza eu fico sempre muito agradecido de ver os esforços feitos, em particular pela Academia, mas também pelos líderes de ciência no Brasil, para ajudar os jovens e fazer avançar as ciências exatas que eu conheço aqui. Bem, eu sou matemático e a minha área de atuação são as equações diferenciais parciais. Bom, eu não posso... Seria difícil explicar o que é uma equação diferencial parcial, pelo menos é necessário que se sabe o que é uma derivada, o que vou supor. Então, o que é uma equação diferencial parcial? Esta é uma equação matemática que envolve as derivadas parciais de uma função que é incógnita na equação e que depende de várias variáveis, que aqui coloquei como... Então, a função representa uma quantidade que se desenvolve no tempo e também no espaço, que aqui são essas variáveis, tem x e u é esta quantidade. A primeira equação diferencial parcial que todo estudante vê em um curso de equações diferenciais parciais é a equação de Wapwassi, que tem essa forma particular. Então, a gente pede que a soma de todas as derivadas parciais da função com respeito a todas as derivadas, as segundas derivadas, valha zero. Esta equação é fundamental, tanto para as aplicações quanto para a teoria na matemática. E é bom que eu possa falar dela, porque pela primeira vez, o problema geral de poder resolver esta equação em qualquer domínio no espaço foi resolvido pelo Poincaré, que é o nosso... aqui é debutado a esta reunião. Isto é pouco conhecido. De fato, este é um dos trabalhos que são pouco conhecidos pelo Poincaré. Bem, a equação de Cowork, que é talvez a mais usada em todas as aplicações, em todas as ciências exatas, existem modelos que levam a equações de derivadas parciais e a equação architipal e a equação do Cowork, que diz a coisa seguinte, essa soma de segundas derivadas da quantidade U tem que valer a sua taxa de mudança no tempo. Por exemplo, se esse U é a temperatura de um corpo no momento T no ponto X, então essa temperatura se difunde dentro do corpo seguindo esta equação. bom, mais geralmente existem várias generalizações destas equações, como uma equação de difusão geral que vemos aqui e também equações não-lineares que de fato são as mais usadas nos modelos que vêm das outras ciências, onde aparecem também não somente termos de difusão, mas também de reação, de adversão, isto é, dependência não-linear na equação, tanto na quantidade U quanto nas suas derivadas e equações muito, muito não-lineares, mas gerais. O que é que estudamos? Qual é o trabalho matemático, digamos, neste diagrama aqui, o trabalho do matemático é estudar um modelo matemático criado a partir das absorvações para explicá-las e replicá-las? Então, eu trabalho na análise teórica, mas perto das aplicações, de soluções de modelos provendo da física, da química, da biologia, das finanças e da engenharia. Bom, estamos estudando como problemas de existência, de número de soluções, determinação de quais são as boas do ponto de vista de aplicações, propriedades como a suavidade dessas funções, simetrias que elas têm, comportamento das funções quando, seja tempo, seja a variável do espaço é perto de pontos de interesse. Bom, tem muitas outras perguntas que podem ser feitas também. No minuto que me resta, gostaria de mostrar um trabalho recente. claro, ninguém poderá ler a equação que fica aqui, mas é só para dar um exemplo de que possa ser obtido a partir de um projeto de aplicações. Tivemos um projeto de colaboração entre a Shell Brasil, Petróleo e a PUC, para explicar observações de pressão que eles têm dentro dos poços nos Campos Ostra, aqui, perto de Rio de Janeiro. eles observavam coisas que não podiam explicar com modelos que tinham. Então, o meu trabalho foi criar um sistema de equações diferenciais cuja solução tem uma propriedade que, de fato, modela, replica as observações e, a partir da solução desta equação, é possível avaliar parâmetros de modelo que, de fato, representam o ambiente físico ou o poço, então, os engenheiros podem tirar informações sobre o que, de fato, fica dentro do poço a partir das observações de pressão que eles têm em cima que são observadas. Obrigado pela atenção. Nós vamos deixar as perguntas que, imagino, que muita gente têm aos nossos expositores para o intervalo do café, porque, infelizmente, não temos tempo. E eu chamo agora Cláudia Figueiredo, que é do CCS da UFRJ. até... O caso, os engenheiros está bem um E agora o caso, o caso, está... estando por o caso. O caso, o caso, o caso, é do CCS, o caso, é doroyo, o caso. O caso, é doroyo, Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar das linhas de pesquisa que têm atuado nos últimos anos. Vou começar minha apresentação falando da doença de Alzheimer e vou finalizar mostrando alguns resultados do nosso grupo de pesquisa sobre o estudo da encefalopatia pós-séptica. Essas duas doenças são doenças que acometem a memória. A encefalopatia pós-séptica é uma doença que acomete indivíduos que sobrevivem de um quadro de sepsis grave, um processo inflamatório sistêmico grave que leva a maioria dos pacientes a óbito. A maioria dos pacientes que sobrevivem desse quadro tem prejuízos cognitivos, importantes prejuízos de memória. E eu vou tentar mostrar que os aspectos neuropatológicos da encefalopatia pós-séptica são muito parecidos com a doença de Alzheimer. Bem, a doença de Alzheimer é uma doença que acomete a memória, os indivíduos têm uma diminuição do volume cerebral, uma hipofunção de áreas cerebrais importantes para a formação das memórias e é caracterizada histologicamente pela presença de placas amiloides, que são formadas principalmente pelo acúmulo do peptídeo beta-amiloide. A causa do acúmulo desse peptídeo no cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer ainda não foi identificada. O que se sabe atualmente é que não são as fibras que são contidas nas placas e nem espécies monoméricas desse peptídeo beta-amiloide, que é tóxico para os neurônios e causa o prejuízo cognitivo. O que se sabe é que essas espécies intermediárias, os oligômeros desse peptídeo beta-amiloide, que são as espécies tóxicas para os neurônios e que são a causa do prejuízo cognitivo. Um trabalho recente do nosso grupo mostrou, através de um modelo experimental de injeção intracérebro-ventricular desses oligômeros em camundongos, que os animais que recebem essa injeção apresentam um prejuízo cognitivo e que tanto oligômeros de baixo peso molecular, moléculas pequenas, quanto oligômeros de alto peso molecular induzem um prejuízo cognitivo em camundongos, mas os oligômeros de baixo peso molecular, as moléculas menores, induzem um prejuízo cognitivo persistente, enquanto os oligômeros de alto peso molecular, as moléculas maiores, induzem um prejuízo transitório que pode ser revertido com um dos poucos fármacos utilizados na clínica para o tratamento da doença de Alzheimer. Então, a mimantina é um dos poucos fármacos disponíveis para o tratamento sintomático da doença de Alzheimer, tem uma baixa eficácia e esse trabalho explica, em parte, o porquê desse fármaco ter uma baixa eficácia na clínica para o tratamento dos pacientes com doença de Alzheimer. Outra abordagem do nosso grupo é o estudo da encefalopatia pós-séptica. Então, a seps, como eu falei, é uma doença inflamatória sistêmica grave, que mata uma grande parte dos pacientes. Os pacientes que sobrevivem desse quadro apresentam um comprometimento da qualidade de vida, visto que têm prejuízos de memória clinicamente muito semelhantes com o que acontece na doença de Alzheimer. Esses pacientes têm prejuízo de memória, depressão, atrofia cerebral, características clínicas muito parecidas com a doença de Alzheimer. E a gente hipotetizou que as alterações moleculares presentes no cérebro desses pacientes com encefalopatia pós-séptica podem ser semelhantes ao que acontece na doença de Alzheimer. Aqui eu gostaria de destacar trabalhos de grupos internacionais e de um grupo aqui da UFRJ, coordenado pela professora Fernanda De Felici, que mostra que a doença de Alzheimer está associada com uma resistência cerebral à insulina. Então, tem grupos, inclusive, que chamam a doença de Alzheimer de um diabetes tipo 3, um diabetes do sistema nervoso central, uma resistência à insulina do sistema nervoso central. Então, nós, em um trabalho ainda em fase de revisão do nosso grupo, mostramos que os animais que sobrevivem de um quadro de sepsis grave, então, submetemos esses animais a um modelo experimental, eles apresentam no seu hipocampo, estrutura central para a formação da memória, um perfil pró-inflamatório muito semelhante ao que acontece na doença de Alzheimer e um quadro de resistência à insulina, um quadro de alteração, defeito da designação por insulina nessa estrutura do sistema nervoso central. Nesse trabalho, nós também mostramos que esses animais que sobrevivem de sepsis grave, eles são beneficiados, eles apresentam uma reversão do prejuízo de memória quando tratados com fármacos antidiabéticos, já disponíveis na clínica, para o tratamento de diabetes, apresentando aí uma nova promessa terapêutica para essa condição debilitante desses pacientes que sobrevivem desses quadros graves de sepsis. Lembrando que tanto a doença de Alzheimer quanto a insulina falopatia pós-séptica são doenças cada vez mais frequentes, visto que a medicina tem avançado e tem feito com que os indivíduos tenham uma sobrevida maior, então eles vão ter mais doença de Alzheimer porque o envelhecimento é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer e com os avanços da medicina, mais pacientes saem de um quadro de sepsis grave e tem essas sequelas tardias relacionadas principalmente com perda da memória. Eu gostaria de agradecer especialmente aos meus alunos, então aqui eu ilustrei três alunos, não são todos, eu quero agradecer todos os alunos que eles estimulam o trabalho da gente, quanto mais curiosos e interessados eles são, mais a gente consegue avançar na pesquisa da gente, então aqui estão só os primeiros alunos, meu primeiro aluno de IC, minha primeira aluna de mestrado, minha primeira aluna de doutorado, quero agradecer muito aos meus alunos, quero agradecer as pessoas que fizeram parte da minha formação, também estou só ilustrando o professor Calisto, quero agradecer as pessoas que colaboram com a minha pesquisa, que a gente vem aqui e apresenta resultados e não são resultados só da gente, são resultados de um grupo que trabalha em conjunto, então aqui eu coloquei para ilustrar a professora Júlia, que trabalha em conjunto, quero agradecer o professor Sérgio pela indicação, para ser membro afiliado da academia, e também por todas as colaborações, e quero agradecer a faculdade de farmácia, que é o local onde eu trabalho, que é um local muito propício para que os jovens desenvolvam suas atividades de pesquisa. Em especial, as agências de fomeiro, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial, em nome dos jovens, a Faperg, que realmente acredita na força de trabalho dos jovens cientistas, e é uma das poucas agências de fomento que financia o trabalho dos jovens. Muito obrigada. Aplausos. 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 Eu chamo agora o Leonardo Landa Travassos, também da UFRJ. Aplausos. Aplausos. Bom dia a todos. Sou Leonardo Travassos, trabalho no Laboratório de Munorreceptores de Sinalização do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, junto com vocês, fazer parte da academia durante algum tempo. Eu preparei uma apresentação dividida, onde eu vou apresentar a minha trajetória e a evolução dos meus interesses científicos, terminando com o trabalho que eu realizo atualmente. Então, durante a minha graduação, o meu interesse era entender melhor os métodos de identificação principalmente de bactérias em laboratórios de análises clínicas, métodos mais rápidos, mais eficientes e mais baratos. Durante o meu mestrado, o interesse mudou um pouco para a tipagem de micro-organismos, entender como que esses micro-organismos estavam se movimentando nos diferentes hospitais na cidade do Rio de Janeiro. No doutorado, muito, em parte, graças aos estudos do Julius Hoffman, do Mesitov, do Beutler e de diversos outros, o meu interesse passou a ser o reconhecimento de micro-organismos pelo sistema imuninato. Então, durante esse período, eu fui trabalhar no Instituto Pasteur, com o grupo da professora Dana Filpô. E, nesse momento, ainda que os TLRs estivessem crescendo, não sabia tanto sobre os TLRs quanto a gente sabe hoje, um outro grupo de proteínas, as proteínas NLR, proteínas intracelulares, foram descritas e havia uma grande controvérsia sobre o papel dessas proteínas no reconhecimento do peptido glicano. Até então, o TLR2 era reconhecido como, era tido como o receptor para peptido glicano e, graças a esse terceiro estudo, o segundo em amarelo, nós mostramos de maneira definitiva que o reconhecimento do peptido glicano não era feito pelos TLRs, e sim pelas proteínas NOD1 e NOD2. E isso ajudou enormemente a aumentar o interesse no entendimento dos mecanismos relacionados aos NLRs. Na volta ao Brasil, nós publicamos um artigo mostrando que NOD1 participa da resposta a pseudomonas aeruginosa, e esse foi o primeiro artigo sobre proteínas NLRs publicado aqui no país. Bom, de 2006, na verdade, a 2010, eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Departamento de Imunologia, e, nesse momento, o meu interesse mudou novamente um pouco. Em 2004, um artigo na Science mostrou que a autofagia, que até então é uma resposta tida como estando relacionada somente ao combate ao estresse, principalmente ao estresse nutricional, a autofagia foi relacionada também ao combate a infecções por patógenos intracelulares. Então, a minha pergunta imediata foi se NOD1 e NOD2 estariam relacionados ao reconhecimento de patógenos e disparo dessa resposta. Então, durante esse período, eu participei de diversos trabalhos e, no principal deles, nós mostramos a participação de NOD1 e NOD2 no direcionamento da autofagia dirigida a esses patógenos intracelulares. Então, o principal dado desse estudo é que NOD1 ou NOD2 são capazes de recrutar uma proteína chamada ATG16, uma proteína essencial para a ocorrência da autofagia que aconteça. Então, NOD1 e NOD2 recrutam essa proteína para a membrana plasmática no momento da entrada da bactéria, fazendo que o combate à infecção se dê já no momento de entrada da bactéria. Então, esses achados culminaram com esse modelo publicado na Autofagia em 2010 e o interessante disso é que pacientes com doença de Crohn, uma doença inflamatória crônica que comete todo o trato gastrointestinal, muitos pacientes com essa doença têm uma mutação em NOD2. Na verdade, NOD2 é o fator de risco genético mais importante para essa doença. E a gente mostrou o seguinte, a mutação mais importante, ela faz com que NOD2 não seja capaz de se localizar na membrana plasmática. Por consequência, NOD2, então, não recruta ATG16 para a membrana e, por consequência, todo esse combate à infecção por patógeno intracelular é deficiente nesses pacientes. Então, esse trabalho teve um grande impacto na medida que colocou duas vias anteriormente completamente distintas. A gente mostrou que essas duas vias, na verdade, conversam e conversam bastante. Bom, atualmente, eu sou professor do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho. O meu interesse, ele continua sendo em respostas celulares associadas a dano e a infecções. Ontem, a gente viu que, na palestra do Júlio Hoffmann, que o sistema imuninato é capaz de responder também a ligantes endógenos. Um desses ligantes, o M, pode ser liberado em doenças infecciosas ou não. Aqui à direita, ele tem um grande potencial oxidativo, tem um grande potencial inflamatório e, para não passar do tempo, o que eu posso dizer para vocês é que, além de induzir inflamação, além de induzir estresse oxidativo, o M também induz um grande número, a produção de um grande número de agregados de proteínas dentro das células. Então, a gente conseguiu caracterizar a formação de uma estrutura chamada ALIS, para Agrisome-Like Induced Structure. Essa estrutura é um agregado rico em proteínas ubiquitinadas e rico também em P62, que parece ser uma proteína essencial para a formação dessa estrutura. E a gente conseguiu mostrar alguns requerimentos moleculares para que isso ocorra. A gente tem que ter um grande estresse oxidativo, a gente tem a participação de NRF2 e a gente mostrou que, na verdade, o que induz a formação dessa estrutura não é o M, mas o produto da sua degradação. Quando a gente utilizou quelantes para ferro ou o M sem o ferro, a gente não tem mais a formação desses agregados e só o ferro livre é capaz de induzir esses agregados. Então, o próximo passo é entender a função dessa estrutura na medida em que essa proteína P62 é uma proteína multifuncional, participa de diversas vias. Então, a hipótese, ainda longe de ser provada, é de que essas estruturas funcionariam como plataformas de sinalização. Então, a próxima etapa é construir um P62 que não forme oligômeros e, portanto, não forme esses agregados e ver o impacto disso em diferentes vias de sinalização. Eu chamo agora o Paulo Passos, do Museu Nacional. Obrigado. 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 É uma honra. Foi dito aqui a indicação como membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Vou tentar brevemente aqui sintetizar as minhas linhas atuais de pesquisa. Bom, eu posso sintetizar de forma geral o que seria a diversidade e a evolução das serpentes investigando, investigando padrões e processos na região antropical. Bom, as disciplinas que compõem essa área interdisciplinar seriam a taxonomia sistemática, a biografia e a própria evolução, o lato senso, de répteis, dos répteis atuais, com ênfase nas serpentes do novo mundo. Bom, qual o contexto, qual a motivação de se estudar esse tipo de coisa? Bom, na virada do século, alguns autores destacaram um termo que foi definido como a crise da biodiversidade. Ou seja, a estimativa de espécies globais no planeta seria por volta de 8,7, 9 milhões de espécies. Essas estimativas variaram de 3 milhões a 500 milhões de espécies. Esse estudo abaixo estimou de uma forma mais realística esse número de espécies, mas, pasmem vocês, cerca de 80% dessas espécies não foi formalmente apresentada, não foi formalmente descrita. Então, esses autores destacaram um outro fator preponderante para esse reduzido número de espécies descritas, que seria o impedimento taxonômico. Ou seja, o número de sistematas e taxonomistas atuando ao redor do mundo seria insuficiente para descrever essas espécies antes que as mesmas viessem a ser extintas em face das perdas aceleradas nos ambientes naturais. Isso é, sobretudo, alarmante no caso do país mega diverso como o Brasil, que é tido como um país de maior diversidade biológica do mundo. Bom, o que eu tenho tentado fazer para melhorar um pouco? Na verdade, existem iniciativas internacionais, trainees internacionais, e essas iniciativas foram seguidas no Brasil. Você tem um edital, inclusive, que se encerra na sexta-feira agora, o Deadline, que é o ProTax, do CNPq. Você tem iniciativas das agências de fomento estaduais, a FAPERG, com o Biota FAPERG, a FAPESP com o Biota FAPESP, que melhoram esse panorama, incentivando a formação de novos taxonomistas. Eu tenho dedicado muito do meu tempo a estudo desse gênero. É o gênero Atractus, é um gênero de distribuição neotropical, de hábito semifossorial. É um gênero muito complexo, é o maior gênero de serpentes atuais, por volta de 140 espécies, são reconhecidas. Bom, eu tenho estudado aspectos morfológicos, vários complexos ou sistemas morfológicos. A biologia, a osteologia craniana e pós-craniana, a morfologia dos órgãos copulatórios, MPNs, no caso dos répteis escomados, e dados moleculares quando disponíveis, que a coleta de várias espécies desse gênero é muito difícil. Bom, isso é só um panorama para dentro desse gênero, desse gênero Atractus, são as inscrições de espécies desde o século XIX até atualmente, com o número de espécies válidas e o número de espécies não válidas, ou seja, sinônimos. É um problema grande desse impedimento taxonômico, o número de sinônimos atualmente reconhecidos. Ou seja, as hipóteses anteriores, não tão robustas, dificultam e atrasam muito o inventário da biodiversidade na Terra. Bom, essa parte inicial são os padrões, reconhecer as espécies e saber a relação entre elas. Esse é o nosso primeiro passo. Eu selecionei dois exemplos aqui de padrões macroevolutivos. Esse é de uma subfamília dos boítios, serpentes gigantes dessa família, alcançam até 8, 9 metros de comprimento. As sucuris são um exemplo notório desse tamanho. Nesse trabalho é uma filogenia com base em 10 marcadores e ela é calibrada no tempo. Então, a gente tem alguns pontos de calibração pelo registro fossilífero e a gente fez uma pergunta como se deu esse gigantismo nas serpentes. A gente descobriu, através de métodos de construção filogenética e métodos comparativos filogenéticos, que os gigantes representam o padrão ancestral dos boírios. Na verdade, você teve uma diminuição de tamanho nas linhagens atuais. E essa diminuição de tamanho ocorreu em todas as linhagens, exceto nas sucuris. E a gente levanta a hipótese que esse sistema de acasalamento único das sucuris, desse mating balls, seria responsável por essa manutenção do tamanho corporal imenso. Essa espécie apresenta um índice de morfismo sexual da natureza. Os machos estão enrodilhados na fêmea. Vocês podem reparar, cerca de 8 machos enrodilhados nessa fêmea. Uma vez que o macho consegue a córpula, ele não solta a fêmea enquanto ele não secreta uma espécie de plug. E só para finalizar, esse é um estudo também de macroevolução, onde a gente investigou os padrões de coloração. Padrões contrastantes, aposemáticos, que mimetizam de serpentes venenosas, como as do gênero Micrurus. E representam serpentes inofensivas, seria uma espécie de mimetismo batesiano, e serpentes com padrão críptico. E a gente observou que os índices de especiação são duas vezes e meio maiores nas espécies com padrão aposemático, em relação às espécies com padrão crítico. Bom, era isso. Em resumo, muito obrigado. Aplausos Bom, finalmente eu chamo Carolina Cota, da Copa UFRJ, que vai expor brevemente o seu trabalho, e também falar em nome da nova turma de afiliados. Obrigada. Atenção, enquanto a colega começa a se preparar o material, só queria dizer duas frases a vocês. Uma, nós vamos ter um intervalo de café. Mas, por favor, tomar o café, comer o biscoitinho e voltar para a sala. Cinco minutos, porque nós vamos ter a seguir a conferência da professora Ada Ionates, nossa prêmio Nobel que fala hoje, e mais ainda depois a conferência do professor Jorge Guimarães sobre o valor da ciência no Brasil. São duas conferências importantes, que terão um tempo importante. Portanto, se nós começarmos a tomar café, vários biscoitos e vários sanduíches, nós primeiro vamos ficar sem fome para o almoço, o que nem sempre é bom. Então, por favor, cinco minutos. Tem duas mesas, há espaço, toma o café, o biscoito e volta correndo para a sala, porque vocês viram que está cheia e acaba perdendo lugar. Bom dia, meu nome é Carolina Navera Cota, eu sou professora no programa de engenharia mecânica da COPE e no programa de engenharia da nanotecnologia também da COPE. E hoje vou apresentar uma parte da minha linha de pesquisa, que é intitulada nano e microfluídica e microsistemas, simulação computacional, fabricação e caracterização experimental. Devido à diversidade da plateia, eu vou, num primeiro slide, tentar explicar o que seriam esses dispositivos nano e microfluídicos. Então, a micro e nano fluídica pode ser encaixada dentro da área de microsistemas eletromecânicos ou nanossistemas eletromecânicos, o que a literatura chama dos MEMS e NEMS. Então, de uma maneira simplista, seria você manipular, misturar, separar, controlar diminutas quantidades de fluidos nesses dispositivos. Um exemplo de um dispositivo microfluídico do nosso cotidiano seria, por exemplo, o glicosímetro, que, com uma diminuta quantidade de sangue, permite análises instantâneas. Então, a ideia por detrás desses dispositivos é, a baixos tempos de residência, análises muito rápidas, processos muito eficientes, devido principalmente à razão, à grande razão área volume. Eu vou apresentar algumas das aplicações que trabalhamos lá no laboratório de nano e microfluídica e microsistema, um laboratório novo, criado em 2011, junto, quando eu também me tornei professora lá na COPE. Então, o que, basicamente, nós fazemos lá é a análise de fenômenos de transporte, transferência de calor e massa nessa micro e nano escala. Esse ciclo aqui resume, de uma maneira, como a gente atua dentro desta área de fenômenos de transporte na micro e nano escala. Então, nós fazemos a fabricação dos nossos dispositivos, dos nossos micro dispositivos, nós optamos na criação do laboratório, ao invés de comprar esses dispositivos, é investir em plataformas de fabricação. E, nesse sentido, temos cinco plataformas que nos permitem trabalhar com diferentes substratos e que nos permitem atender diferentes aplicações, cada aplicação demanda um substrato diferente e diferentes dimensões de construção de estruturas. A menor dimensão que conseguimos trabalhar hoje no laboratório é na faixa de cinco microns, com a técnica de ablação a laser. Todas essas plataformas são de baixo e médio custo. Vale salientar que, quando resolvemos criar esse laboratório, nós visitamos os diversos grupos que fazem microfluídica, que trabalham com microfabricação, por exemplo, o laboratório do professor Ângelo Gobbi, lá, coordenado pelo professor Fernando Gallenbeck, lá no LNLS, o Laboratório de Microfabricação, de maneira a tentar ser complementar ao que já existia em microfabricação lá no LNLS. Em termos de análise experimental, nós tentamos usar, o quanto é possível, métodos não intrusivos para fazer essas medidas. Então, nós fazemos, depois da fabricação do dispositivo, fazer uma caracterização desses dispositivos microfluídicos em condições laboratoriais. Usamos a termografia de infravermelho, mesmo quando não é exatamente um problema de transferência de calor, mas usamos temperatura como um traçador, o que nos permite medir temperatura na superfície externa do dispositivo e, com um modelo matemático, fazer inferências sobre o que acontece dentro desse dispositivo, com, por exemplo, propriedades, funções, condições de escoamento. Também usamos a velocimetria por imagem de partícula e a fluorescência induzida por laser, que nos permite medir velocidades, temperaturas e concentrações dentro desses dispositivos, de maneira não intrusiva, ambas as abordagens de análise experimentais. Em termos de simulação computacional, nós fazemos a simulação computacional tanto através da análise da solução direta do problema e através da análise de solução inversa, o que poderia ser, por exemplo, a solução direta, que a gente chama de solução direta, é quando a gente conhece todas as propriedades, conhece as condições iniciais, conhece as condições de contorno e aí a gente calcula, se faz as previsões, através dos modelos matemáticos, dos nossos potenciais desejados. E nessas soluções diretas, a gente usa muito a transformada integral, generalizada, que é um método híbrido, numérico analítico, que nos permite ter um controle global do erro e transforma as nossas equações diferenciais parciais em sistemas de equações diferenciais ordinárias. Em termos de análise inversa, o que a gente chama, que a literatura, que a comunidade chama de análise inversa, de estudo de simulações inversas, é quando você desconhece alguma propriedade, quando você desconhece a condição inicial do seu sistema ou as condições de contorno, e você, através do uso de medidas experimentais e com a ajuda de um modelo matemático, você faz, então, inferência sobre esses coeficientes, faz inferência sobre essas funções desconhecidas. E nós usamos o quanto é possível também uma abordagem Bayesiana, onde esse estimador Bayesiana, a principal diferença dele para o estimador clássico, que, ao invés de estimar um valor de forma determinística, o resultado das inferências Bayesiana, da simulação inversa, é você ter o conhecimento de uma distribuição de probabilidade a posteriori. Então, podemos fazer uso de qualquer informação que tenhamos sobre essa propriedade, sobre essas condições, e sob a luz dos dados experimentais, então, fazer a estimação, a inferência sobre essas constantes, esses coeficientes, essas funções a posteriori. Em termos de aplicações, nós trabalhamos com nanocompósitos e nanofluídos, que são uma matriz epóxi carregada com nanopartículas metálicas para melhora das propriedades termofísicas, nanofluídos, que são um fluido base, água, etileno glicol, óleo, também carregado com nanopartículas metálicas, por exemplo, para melhora desse fluido térmico, microreatores para síntese de biodiesel, micro trocadores de calor para painéis solares de alta concentração, sistemas microfluídicos para encapsulamento e controle de liberação de fármacos, microsensores calorimétricos, micromodelos de rocha porosa e micro dissipadores térmicos. Então, como dá para ver, é uma área bastante interdisciplinar, e o que todas essas aplicações têm em comum é exatamente tratarem de fenômenos de transporte, seja transferência de calor ou massa, nessa micro e nano escala. Então, eu vou falar brevemente sobre duas aplicações, os microreatores, no caso, aplicadas à síntese de biodiesel. Então, eu comecei definindo microfrídica como trabalhar com essas diminutas quantidades, e vocês poderiam me perguntar se esses microreatores iriam fazer uma produção diminuta de biodiesel. Então, isso é verdade, mas esses sistemas são altamente paralelizáveis. Então, a literatura mostra dispositivos paralelos, por exemplo, 14 mil microreatores, sendo capazes de fabricar, produzir, sintetizar quase 3 litros por minuto em volumes, em espaços, comparados com sistemas de bateladas tradicionais, muito menores. O que leva a gente a pensar no potencial de aplicação desses dispositivos em termos de portabilidade desses sistemas, uma vez que eles também apresentam pequenos tempos de residência, e pensando nele também em produção de biodiesel em modo contínuo. Nós fizemos no laboratório um primeiro reator de biodiesel, onde conseguimos conversões de 81% de biodiesel em pouco mais de 5 minutos. Depois, trabalhamos na paralelização desses sistemas, então, fazendo vários microreatores em paralelo. Fabricamos esses dispositivos, num primeiro momento, em material transparente, para permitir a visualização e o entendimento do padrão de escoamento. Fazemos a visualização dessas sínteses, e depois a produção no material metálico, que seria o produto final. E os micromodelos de rocha porosa, o que a literatura também chama de reserval na chip, que é a capacidade de você transferir, por exemplo, a estrutura de uma matriz porosa de um reservatório de petróleo, por exemplo, por um microdispositivo como esse, e aí poder avaliar, por exemplo, a recuperação avançada do petróleo. Ou, também, uma outra possível aplicação seria a análise de biorremediação de solos contaminados, por exemplo, por hidrocarbonetos. E aqui são exemplos outros de micromodelos porosos, de porosidade controlada, e a possibilidade de construção de um micromodelo tridimensional. O experimento montado, a análise de termografia por infravermelho. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Aplausos. 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 Eu havia sido incumbida de fazer uma breve saudação em nome dos novos afiliados, mas, devido à pressa do horário, a professora Elisa me pediu para fazer apenas um breve agradecimento. Então, eu gostaria de agradecer profundamente ao professor Jacob Palles pela oportunidade de fazer parte dessa ilustre Academia Brasileira de Ciência e, em nome dos novos membros afiliados, que eu faço esse agradecimento. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Mais uma vez, parabéns. Obrigada a todos pela presença. Eu só vou pedir ao presidente da Copa, e aos novos afiliados que permaneçam mais um minuto com uma foto histórica. e aos novos afiliados. Obrigada. 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 Obrigada.